Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, galera, é o seguinte, eu estou aqui para a gente testar The Last of Zelda e Mario Odyssey, dois jogos carro-chefe da Nintendo que vão rodar aqui no nosso emulador EGNS, o emulador de Nintendo Switch para o Android. Galera, antes da gente começar a testar esses jogos, eu vou pedir para você deixar aquele like, que ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Se você quiser tutoriais, vai no nosso segundo canal, o canal Alandora, por lá sempre tem algum tutorial legal aí para ajudar vocês a jogar no Android. Galera, antes de começar esse vídeo, eu vou falar para vocês que se o meu celular está com root, root é um desbloqueio que você faz para melhorar a performance do seu celular. Eu não vou fazer um tutorial aqui explicando, porque ele é um pouco complicado e eu não quero dar esse trabalho para vocês. Mas se vocês quiserem procurar, tem alguns vídeos aqui pelo YouTube que ajudam vocês a fazer esse tipo de destrave. Eu fiz no meu com vídeos do YouTube, então se vocês quiserem, procurem por aí, ok? Agora que você já deixou o like, já se inscreveu no canal, vamos lá testar. Vou começar com The Legend of Zelda Breath of the Wild, que é um jogo que eu já queria testar com vocês, tá? Eu vou tentar fazer com que ele funcione, eu acho que eu não ativei o controle, pera aí. Eu já queria testar com vocês o Breath of the Wild, ele já mostrou muita melhoria. Agora sim, eu consegui ativar o controle aqui, porque precisa aparecer aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas tem uma luzinha azul e uma verde, tá? E para arrecadir o controle tem que ficar verde. Galera, eu estou na versão 2.1.6 do emulador, tá? Meu celular é um Galaxy S20 FE, 6 GB de RAM e um Snapdragon 865. Espero que segure aí o jogo, espero que a gente consiga jogar. Eu não coloquei a mod de tradução nele, mas ele está com um modzinho de 30 FPS. Vamos ver se esse mod de 30 FPS segura o jogo. Deixa eu aumentar um pouco o meu áudio aqui, já está no máximo, deixa eu diminuir então um pouco, né? Ah, eu estou usando, isso aqui é um teste, tá? Eu estou espelhando a tela do meu celular no meu computador para a gente ter um pouquinho mais de qualidade. Vamos ver se eu consigo jogar espelhando a tela, se não a gente volta para aquele antigo moda de gravação que é só o celular, sem webcam, sem colocar aí na imagem para vocês verem, beleza? Vamos testar, cara. Se funcionar vai ser uma maravilha, se ficar assim vai ser ótimo. Deixa eu aumentar um pouco mais o meu áudio. Deixa eu aumentar um pouco mais o meu áudio. Deixa eu esticar minha tela ali, ó. Arrumar aqui a nossa telinha só para ela ficar bem preenchida, tá? Estou vendo que ela ainda está aqui diminuída. Então, espera aí, deixa eu aumentar aqui a nossa tela. Open your eyes. Opa, deixa eu conseguir aqui. Open your eyes. Cara, esse jogo é incrível. É incrível mesmo. Olha o linkzinho aí. Olha, cada das 29 fps, hein? Agora vocês conseguem ver aqui do lado, olha, o fps direitinho, tá? Então, tá ali, olha, 26, 25 fps. Acho que vai se manter bom. Comenta para mim se gravar desse jeito é melhor para vocês, tá? Com o jogo espelhado na tela ou filmando direto o celular na mão, tá? Comenta para mim qual vocês acham melhor e qual jogo vocês querem que eu traga aqui testando para vocês. Eu vou ver quanto tempo eu consigo jogar dessa forma, tá? Normalmente ele já teria travado, normalmente ele já teria travado, hein? Já teria perdido pelo menos o espelhamento. E aqui não, mano. Aqui está jogando certinho para vocês verem que eu estou jogando realmente no celular, tá? Não estou jogando no Yuzu nem em nenhum outro tipo de PC. Está rodando no celular. Vamos ver quanto tempo eu consigo jogar e como que o jogo vai se comportar espelhando a tela no celular Android. Cara, esse emulador está ficando muito bom, galera. Esse emulador vai ser o choro dos haters, mano. Até chegar o Skyline aí, porque eu acho que o Skyline ainda vai vir melhor do que o Demon, tá? Eu aposto as minhas fichas aí no Skyline. Eu acho que o Skyline vai vir melhor que o Demon. Vamos ver como até lá. Vamos lá. Quando sa... Ó, caiu aqui o FPS, hein? Foi para 13 FPS. Isso porque eu estou espelhando a tela, provavelmente. Mas vamos lá. Vamos ver como que sai aqui o emulador, mano. Cara, está monstro. Esse emulador está monstrão, galera. Se não ficar legal, espelhando a tela, aí eu tipo... Provavelmente vocês não vão ver esse vídeo se não ficar legal, né? Que aí eu passo gravando só a tela do celular aqui para a gente ter mais desempenho ainda, beleza? Esse é o Henrique Sleispegel. Travou? Não, não travou. Não, travou sim. Ah, não, não travou não. Aquele que já fica esperando que o negócio trave, né, mano? Tipo assim, o jogo nem travou e eu já estou tipo... Não, travou, travou. Está tão acostumado a tudo travar, mano, nesse momento que a gente fica até com medo. Mas não. Deu certo aqui. Galera, se eu não estivesse espelhando a tela do meu celular, pode colocar aí uns 23 FPS, mano, com certeza. Se eu não estivesse espelhando a tela. Mas como eu quero espelhar, mano, eu sou temoso, eu quero espelhar a tela do celular, quero trazer mais qualidade para vocês em vídeo, eu estou fazendo isso aí, mano. Tá, vamos lá então pegar o negócio. Cara, está bizarro, mano, de top. Isso porque, mano, eu estou espelhando a tela do celular, cara, vocês não têm noção. Isso aqui vira um Nintendo Switch. Você pode espelhar na sua TV, você pode espelhar com o Samsung Dex, se você tiver o Samsung Dex. Você pode espelhar aí com o Samsung Dex. E, cara, você tem um Nintendo Switch na sua TV, entendeu? É, está muito monstro. Isso porque ainda vai vir mais atualização, tá, galera? Eu estou na versão 2.1.6 B5, tá? Que seria uma Beta 5 dessa versão. Corre, Link. Quero ver se a gente vai conseguir sair para o mapa, mano, para o mundo aberto. Se a gente conseguir ir para o mundo aberto, aí sim vai estar incrível, mano. Mas eu posso fazer um vídeo, galera, comparando, espelhando a tela e também filmando direto do celular. Para que vocês consigam ver realmente o potencial do emulador. Eu acho que espelhando a tela assim, eu não consigo passar para vocês o real potencial, o real desempenho do emulador, cara. Porque, ó, eu estou sentindo que está caindo muito, mas muito mesmo, o FPS de como ele está sem espelhar a tela. Mas tem mais qualidade ele trazer o vídeo desse jeito para vocês. É só vocês colocarem aí uns 5 FPS a mais. E aí vocês têm o desempenho que eu teria jogando no normal, tá? Cara, mas eu estou achando realmente, galera. Esse é um teste que eu queria fazer espelhando a tela dessa forma para mostrar para vocês. E eu estou curtindo, porque... Eu realmente... Ó, quem acompanha, mano. Se você é inscrito aqui do canal há algum tempo e você acompanha o desempenho do EGNES, que eu venho trazendo conteúdo para o canal. Vocês sabem que aqui, mano, já teria fechado há muito tempo, mesmo sem espelhar a tela. Já teria fechado. Espelhando a tela, ele nem mesmo abriria, galera. Espelhando a tela, isso aqui nem aconteceria, mano. Já teria fechado, ó, há muito tempo. E aqui não. Está rodando... Link. Desculpa, Nintendo. Eu amo Nintendo, cara. Eu sou muito nittendista. Mas eu tenho... Ah, meu Nintendo Switch não está aqui. Eu ia mostrar para vocês. Eu tenho Nintendo Switch. Mas isso aqui, galera, não tem como não gravar isso aqui e mostrar para vocês, mano. Breath of the Wild rodando no EGNES, cara. Rodando num celular Android que nem é um celular sem tão potente. É 6 GB de RAM, um Snapdragon 865. Não é aí o que o emulador fala que é o bom para rodar. Já voltou aqui a jogar. Ó, o que eu sinto aqui espelhando a tela, ele está com muito serrilhado. Coisa que jogando no celular normal, ele não tem esse serrilhado todo, tá? Mas aqui ele está com serrilhado, ó. Opa. Deixa eu aumentar bem meu áudio. Eu acho que meu áudio está até baixo para vocês, né? Cara, está... Galera, o EPS está bem baixo. Porque eu estou espelhando a tela, eu vou ficar repetindo isso algumas vezes. Mas ainda assim, vocês conseguem ter noção de como o emulador está evoluindo, cara. Eu acho que é agora que trava, hein? Eu acho que vai travar isso aqui, cara. Não é possível que fique desse jeito, mano. Ah, teve uma galera que comentou que era fake, que eu estava gravando vídeo fake. Galera, jamais eu gravaria vídeo fake para vocês. Jamais eu traria informação errada. Ou jamais eu tentaria aí encher linguiça com vídeos... Ah, é coceira no nariz, mano. Não é dentro do nariz, tá? Quando eu coço no nariz, não é aqui dentro, mano. É aqui, ó. Na pontinha dele que dá uma... Eu sei que deve ser um tipo de alergia. Não sei. Enfim. Devaneios de Alandória. Galera, eu não traria nenhum tipo de conteúdo fake para vocês. Eu não tentaria enganar vocês de forma alguma, tá? Minha credibilidade aí é muito importante. Então, eu não tentaria trazer nenhum tipo de conteúdo fake para vocês. Se travar, eu vou falar travou. Se for ruim, eu vou falar foi ruim. Mas se for bom, galera, como está rodando aqui, galera, é bom, entendeu? Então, tipo, realmente... Isso é bom, assim, ó. Porque se você vai jogar o... Se você vai ter o Eggness, se você vai comprar o GameCube X2, se você vai só para jogar, para se divertir, você não cria conteúdo, você não é um criador de conteúdo, tipo, você vai ter um desempenho muito melhor do que eu estou tendo aqui, entendeu? Lembrando, mais uma vez, o meu celular está com root, tá? O meu celular está desbloqueado. Eu não vou ensinar desbloqueio para vocês aqui, porque, é... Olha, uma curiosidade. Normalmente, o link, ele não fica assim em pé. Ele fica um pouco mais para baixo da grama. Aqui não, aqui ele está em pézinho. Vamos jogar mais um pouco. Eu quero ver até quando a gente chega espelhando a tela, mano. Eu ia gravar a Zelda e Mario Odyssey para vocês nesse vídeo, tá? Eu ia gravar os dois. Porém, como eu estou rodando o Zelda aqui tão legal, eu vou jogar a Zelda, mano, dessa forma, até onde ele travar. Para ver até onde ele chega jogando dessa forma, tá? E aí eu faço um outro vídeo jogando só o Mario Odyssey, se vocês quiserem. Tem outros jogos também que eu quero trazer para vocês. Mas comenta para mim, vocês preferem que eu grave dessa forma, com mais qualidade de imagem e tudo, ou vocês preferem que eu faça como eu estava fazendo antes, filmando só a tela do celular, tá? Comenta aí para mim, porque se vocês preferirem filmando só a tela do celular, a gente perde um pouco de qualidade no vídeo, né? A gente perde um pouco de qualidade aí de imagem, mas vocês conseguem ver mais desempenho do jogo. Então comenta para mim, vocês preferem mais desempenho mostrando só o celular, ou vocês preferem do jeito que está aí, com layout bonitinho e mostrando o jogo espelhado, tá? Hahahaha! Forgiver! Ah, tá! Ele é o... Eu joguei na versão dublada e legendada, mano. Então, jogar em inglês para mim... Ah, tá! Tchau! Ele não deixa, né? Ele vai ter que contar a história, mano. Galera, eu realmente ia gravar dois vídeos, porque eu achei que ele ia travar muito rápido, cara. E não travou ainda. Perdei meu FPS, mas a qualidade está ótima. E, mano, zeludinha, cara. Zeldinha rodando no... Mano, eu estou... Ah, esse simulador que só me dá orgulho, cara. Na verdade, só me dá orgulho não, mano. Ele está me dando um pouco de raiva também, às vezes, tá? Ele está me dando orgulho agora, que eu estou com o root. Mas, antes, eu não estava se dando esse orgulho todo, não. Dá para pular? Não dá para pular, mano. Ele realmente vai ter que contar... Eu devia ter pulado. Eu devia estar... Dada a volta por ele. Dá para você dar a volta e não ter que passar por isso, tá? Ah, tiozinho. Você vai atrapalhar meu vídeo, tio? Eu não vou fazer o corte, mano. Porque se travar, vocês vão ver até onde eu consegui jogar sem travar, beleza? Beleza. Ah, não. Não fala com ele de novo, não. Isso. Tchau. Vamos lá, então. Ah, tem uma espada logo ali, ó. Eu vou pegar ela. Olha, já temos um machado aqui. Eu estou jogando, olhando direto para a tela. Eu não estou nem olhando para o celular, cara. Estou olhando direto aqui para o meu computador. Porque o espelhamento não tem delay, então eu consigo jogar olhando direto para a tela, entendeu? Você tem que só olhar para o celular. Ali é a espada. Espada de São Crispim. Pula, Link. Uh, caiu, mano. Eu acho que aqui tinha um bichinho, não tinha? Enfim, vamos lá, mano. Caraca, velho. Está muito bonito isso aqui, mano. Mano, do céu. E tipo assim, a galera que critica o Egenes, mano, deve estar com ódio. Aí, vamos pegar essa espadinha velha aqui. Ruz Brost Ur... Nossa. Ruz Brost Ur... Nossa, que sempre tem pelo céu o nome da espada. Ruz Brost Ur... Sord. Acho que é isso. Aqui tem um bichinho? Não tem, né? Tá. Ó, 13 FPS é bem fraquinho, hein, mano? Tá, 13 FPS que eu estou espelhando, né? Tem que sempre lembrar... Que eu estou espelhando essa tela, mano. Não estou... Ixi, será que eu consigo chegar ali? Será que eu consigo chegar antes de cair? Ai, que cedo. Cara, eu estou no mundo aberto do The Legend of Zelda Breath of the Wild, tá? Eu não estou jogando qualquer coisinha não, mano. É um jogão mesmo, incrível. Cara, se você não ficar bobo vendo algo desse tipo, é... Tipo, não é... Mano, o que eu fico mais impressionado é que assim... O Yuzu, para você rodar esse jogo, você não pode ter um PCzinho qualquer, sabe? Para você rodar esse jogo no Yuzu, você precisa de um celular bom, mano. Eu, tipo, para eu conseguir rodar Yuzu no meu celular... No meu celular não. Para mim, rodar Yuzu no meu PC, o Túlio, o Linguiça me ajudaram muito. Fiquei perguntando mil vezes para eles como que fazia, qual que era melhor, se era melhor investir em placa de vídeo, se era melhor investir em... O que aconteceu? Achei que tivesse travado. Ah, não. Foi a Zelda. Ah, eu perguntava muito para os caras, mano. O que que é melhor investir? Processador, memória RAM, placa de vídeo? E fui gastando dinheiro até eu conseguir rodar o Yuzu no meu PC. E aqui no celularzinho de... Mano, hoje em dia você consegue comprar um celular de 6GB de RAM e um Snapdragon 870, 865... Por menos de 1.500, eu acho. E aí você coloca mais os 200 do Game Store X2... Você tem um Nintendo Switch. Cara, comenta aí... Opa, não quero sair não, mano. Comenta qual jogo de Nintendo Switch vocês querem ver testando aqui, mano. Hoje eu vou trazer... Hoje eu vou trazer ainda Dragon Ball Z e Kakarot, que lançou. E vou trazer também a Mario Odyssey, porque eu postei um vídeo de Mario Odyssey, mas o vídeo ficou com uma qualidade extremamente ruim. Eu não sei o porquê subiu desse jeito, mas ficou muito ruim o jogo do Mario Odyssey. Então, eu vou trazer outra versão de Mario Odyssey pra vocês, tá? Vou trazer um vídeo melhor. Deixa eu empurrar essa pedrinha aqui pra matar aqueles... Groblins ali embaixo. Não sei nem se chama um Groblins, né? Ah, o outro não morreu, mano. Ô, Link, tá pra se acertar no lugar certo, mano. Galera, não quero ver comentário falando que o FPS tá baixo, tá? Lembra que eu tô espelhando a tela no computador, mano. Deixa pra falar que o FPS tá ruim se eu gravar direto a tela do celular. Se eu colocar a câmera direto no celular. Mas espelhando a tela assim, vocês podem pôr aí mais 5 FPS de boa que vai... Que o emulador segura, tá? Opa! Pera aí, mano. Uh, corre, Link! Ah, tá. É aqui pro lado, mano. Tava confundindo. Toma, agora toma. Nossa, podia ter feito... Podia ter passado tranquilamente o vídeo sem precisar fazer isso, né? Mas eu quis imitar o bicho, mano. Tá, tá ali do outro lado. Pra onde eu tenho que ir. Ah, é ali na torre, mano. Eu vou ficar até assim, ó. Pra vocês verem que eu tô jogando direto no celular, mano. Tem um... Travou? Ah, não, ó. Ixi, já ia falar que o espelhamento travou, mas não travou, mano. Cara, eu tô, eu tô, tipo... Sabe que você tá com aquele medo achando que vai travar? E o jogo não trava, mano. O jogo segura. O jogo tá muito bom. É, realmente achei que ia travar o jogo, mas não travou, mano. Segurou aqui de boinha. Galera, se você não for gravar, ó. Tô repetindo. Se você não for gravar vídeo, se você for jogar de boa, só aqui, ó. No controlinho, no celular. Só pra se divertir. Eu acho que dá pra você fechar, tipo, muitos. Mas muitos jogos mesmos, entendeu? Zelda Breath of the War era um jogo que ele nem abria no meu celular. Mesmo sem gravar. Mesmo sem tentar gravar nem nada. Ele ficava ali na casa dos... Dois, três minutinhos e fechava, tá? A gente não conseguiu sair pra mundo aberto nesse jogo. Ih, será que eu consigo? Você vê que eu consigo. A gente não conseguia nem sair pro mundo aberto, cara. Agora, a gente não só consegue sair pra mundo aberto, como consegue jogar aqui, ó. Dezoito minutos direto. Eu até desisti de gravar o Mario Odyssey nesse vídeo. Só pra poder gravar melhor pra vocês aqui, ó. Gravar mais de Zelda Breath of the War. Muita gente queria saber como que tava rodando o Zelda Breath of the War. Ai, tá rodando! Ó, 30 FPS, mano. Aqui a gente perdeu muito FPS gravando espelhando a tela. Mas acho que depois eu... Provavelmente depois eu faço um vídeo só filmando a tela do celular. Pra vocês verem como tá bem mais rápido, cara. Tá, tipo, Pokémon Sword. Quem assistiu o Pokémon Sword que eu postei, eu postei um vídeo aí, jogando Pokémon Sword. Ele rodou muito bem, cara. Rodou tipo de boinhas. Esse aqui eu consigo pular, né? Ah, não consigo, mano. Esse primeiro aqui não dá pra pular. É aqui que tudo conversa, né? É aqui que eu... Até deixar aí solto, mano. Cara, 20 minutos do jogo espelhando a tela e não crashou, mano. Não fechou. Tô que nem o Link ali de baixo, ó. Só na dancinha. Deixa eu ficar assim, porque eu tenho medo da galera falar que eu não tô jogando celular, cara. Mano, isso aqui tá muito bom, galera. Tá muito bom, galera. Desculpa aí quem não gosta do EGNS. Mano, o choro vai ser muito livre agora, cara. Porque tá muito bom. Ah, Great Planet Tour. Planet Tour. Sei lá como pronuncia, mano. Preciso voltar a fazer inglês, cara. Preciso voltar sério, tá? Tá muito ruim o inglês aqui, tá? Tá? Uma bosta. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Ah, e colocando aqui dentro do celular, galera. O celular não tá tão quente, hein? O celular antigamente fritava muito rápido, ó. Você só consegue sentir um pouquinho de calor aqui, perto da câmera. Aqui, ó. Aqui tá um pouquinho quente. Mas nada demais. Não tá esquentando tanto como esquentava antes, tá? Temos aí um pedacito do mapa. Temos aí um pedacito do mapa. Não sei se vocês já viram, mas tem esse jogo dublado em português, cara. É lindo. A dublagem é muito boa. Não é uma dublagem vagabunda, não, cara. É uma dublagem de qualidade. Então, se você tiver a oportunidade de jogar, ou no Yuzu, ou no Switch, ou no Android, procura a versão dublada. Vocês vão curtir muito, mano. Tem vídeo aqui no canal dela, tá? Quem quiser conferir a dublagem, tem vídeo aqui no canal do Zelda dublado. Dá pra pular? Não dá pra pular? Olha o Ganondorf ali. Na versão bichão do mal. Tá bom. Eu acho. Tô ficando dançando que nem um linkzinho ali de baixo. Pô, chega disso. Before it's too late. Before it's too late. Ah, travou. Ó, 23 minutos jogando. Lembrando que só o espelhamento caiu. O jogo continua aqui no meu celular. O jogo continua aqui, topzinho no celular. Ah, só caiu o espelhamento, tá? Meu espelhamento parou. Mas o jogo continua aqui. Então, ó. Eu vou dar um save aqui. Eu vou aproveitar ali que caiu o espelhamento. Save. Pronto. E é isso. Ah, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Comenta pra mim se você curtiu esse tipo de gameplay. Comenta pra mim se você prefere filmando direto a tela do celular, mostrando o máximo de desempenho que o celular tá entregando. Ou se você prefere dessa forma aí pra gente ter mais qualidade de vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa aqui like. Se não curtiu, deixa um dislike. Se você é novo, se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Fui, galera!